E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui esperando a nova notícia do Apex, tá certo gente? O novo capítulo, vamos ver o que vai acontecer aqui, Fight Night, Story for the Outlands Tô bem ansioso gente, na moral vamos lá, vou ter que ficar com a mão pra baixo que eu não vou levantar minha mão não Blood Violence, ó, deixa eu aumentar aqui que vai estar em inglês, Respawn Entertainment Present Fight Night, animação gente Cawcic Ele quer pegar o Cawcic Será que é o meu personagem? Eu não faço a medida que ele conhece Oh, Peço Fiden Sim, você tem uma pistola Oh, não Olha a luvinha dele, oh Oh, não O que é que ele está? Será que é mostro? Tá de brincadeira, né? Foi o Kostick que criou ele? Espera aí. Não, 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 vá para trás. O que mais você viu? 5% de chance. Descubra! Parece a Horizon. A Horizon criou ele então? Nós te fizemos por um grande propósito. Parece, mas acho que não é a Horizon não. Vamos lá. Desculpe-me, amigo. Acho que estou descobrindo meu perifício. Ei! O Mob não está tomando meu perifício. Eu preciso ele. Você precisa de mim? Descubra-se, Scablet. Descubra-se! Mano! Descubra-se! Descubra-se! É a Horizon. É a Horizon. Lembrou bastante, mas ela está cabelo grande. As guardas de segurança foram fechadas com a Marvin. Descubra-se! Descubra-se! Escute-me. Eles vão ser honestos em qualquer momento. Eu preciso o que está dentro de vocês. Amoridade? O que? Não! Só você e eu, amigo. Você não é meu amigo. Só me mostre os dados que você tem no Nox. Só me mostre os dados que você tem no Nox. O que? Eu sei. Não, você idiota! Não há tempo para isso. Nós te fizemos por um grande propósito. Nós te fizemos. Nós te fizemos. Uh oh, amigo! Uh oh! Maldera. Ex-Lieutenant Maldera. Victor Maldera. Ex-Lieutenant Maldera. Você não pode escapar. Não se preocupe. Eu era um piloto. É o seu sorteio, amigo. Mas as falas são maravilhosas. Mas as falas são maravilhosas. Você não sabe o que é aquele Marmon que é, Maldera. Só me enviá-lo e o Nox é o seu. Você tem a minha palavra. Mas nós temos uns. Nós temos uns. Só você e eu, amigo. Não conseguiu. Desculpa, Marv. Você não sabe o que é. Para finalmente encontrar a coisa. O que me dá. Não. Oh, não! Amém. Marv. Gente, está muito lindo a animação. Perfeita demais! Boa coisa! Boa coisa! Caralho! Olha o barulho! Gente, caralho! Porra! Se fodeu! O que é isso? Esse homem eu não sei quem é! Finalmente! Diga boa noite! Tome! Só você e eu, amigo! Você e eu, amigo! Nós conseguimos! Sim! Ei! Você está bem? Está mal! Tadinho! Não! 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 Caralho! Não! Estamos quase aqui! Malvin, nós precisamos de você! A sua existência! A sua existência! A sua existência! A sua existência! A gente tem que ser dolar! Você é o nosso Pathfinder! A sua existência! A sua existência! A sua existência! A sua existência! Não todos fazem 12 rounds! Você perdeu! Não há segundo golpe! A sua existência! A sua existência! Ou seja, eu pensei! Obrigado, amigo! Obrigado, amigo! Esse é um novo personagem? Mas, se tornou-se que alguns de nós... são realizados por um grande propósito. Gente! Que loucura! Ele voltou à vinda! Play 3 now! Meu Deus! Que animação do caralho! Eu amei! Gente! É bom que eu em 5 minutos? Uaaaaaaaaaau! 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 foi muito foda foi muito foda foi muito foda gente queria agradecer a vocês que assistiram até aqui o que vocês acharam? foi o que eu entendi mesmo? um certo cara tava procurando um caustic e teve outro bando que tava procurando um pathfinder acho que era alguma coisa assim e teve a briga né que eu não entendi muito bem vou ter que parar pra ler um pouco mais ouvir mais em inglês e em seguida eles descobriram quem foi que criou o pathfinder que pelo que eu vi era a orison a orison mais nova, ela tem o cabelo curto hoje mas tava o cabelo grande, o sotaque lembrava muito dela então acredito que seja a orison a pessoa que criou o pathfinder mostrou lá que ele tava morrendo no final começou a chover alguma coisa assim e ele voltou a vida deu um circuito lá no robozinho que é o pathfinder e ele voltou a vida aí fica a questão vamos lá quem são aqueles outros dois caras? quem são eles? teve um menino que ajudou o pathfinder que não era amigo dele mas tava ajudando ali no final apareceu que tava procurando um caustic e teve também aquele outro que deu tiro no pathfinder que tava procurando os dois né então eu não faço a mínima ideia de quem seja eles dois pelos vazamentos do apex aquele outro lá eu acho que eu vi ele em algum lugar não sei se era ele eu tenho certeza então se vocês souberem alguma coisa comenta aí embaixo tá certo? e achei perfeito maravilhoso muito obrigado por essa cinemática que queremos um filme ou uma animação mais complexa tá certo? muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui até a próxima valeu ooooh